Oi, meus amores! Hoje a Tiago vai contar uma historinha, uma historinha linda dessa personagem. O nome da historinha é A Quadradinha. Era uma vez uma linda quadradinha, muito simpática e muito bonitinha. Certo dia, ela pensou, pensou e pensou que estava com vontade de casar e resolveu procurar o noivo. O primeiro que apareceu foi o fortalastro do triângulo. O triângulo gostou dela. Ela ficou encantada com ele. O triângulo pensou, eu sou o seu par ideal. Mas Quadradinha pensou, pensou e não gostou. Não quero casar com ele. E o triângulo foi embora triste. O segundo que apareceu foi o senhor redondo. O círculo, o círculo, o senhor círculo apareceu. Todo tímido, todo se acanhado. A Quadradinha olhou para ele e achou ele muito triste. Não gostou. E ele foi embora mais triste. O terceiro que apareceu era o senhor retângulo. Ele era bonito. Ele era bonito. Quadradinha gostou dele. Ele era quase do jeitinho que ela queria. Mas ela pensou, pensou. Ainda está faltando alguma coisa. E o retângulo foi embora triste. De repente, apareceu o senhor Quadrado. Ai, ela ficou encantada com o senhor Quadrado. Ele era bonitão, simpático e todo Quadrado. Do jeitinho que ela sonhava, do jeitinho que ela queria. Ele também ficou encantado com ela. Ai, e eles resolveram se casar logo, bem depressa. Se casaram. Passou um tempo e eles tiveram dois filhinhos. Quadradinho e Quadradinha. E foram muito felizes. Gostaram? Beijos para vocês.